Salut! Meu nome é Guilherme Duran e você está no Viro Paris. Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre livros. Adoro falar sobre livros. Não que eu saiba muito o que dizer, mas eu vou falar um pouquinho que eu sei pra vocês. Eu sou uma pessoa que sempre li a minha vida inteira, sempre gostei muito de ler. E nesse primeiro vídeo pra falar sobre livros, eu quero indicar pra vocês um material pra quem estiver aprendendo francês, que quer contribuir pra aprendizagem do idioma com uma leitura. Gente, ler é fantástico pra desenvolver as habilidades numa língua estrangeira. Então, pra quem estiver aprendendo francês, eu vou indicar a leitura, que é uma leitura super leve, super fácil de fazer em francês mesmo, e vocês vão gostar bastante. Que é, ou vocês não vão gostar bastante, mas enfim, né? Vocês podem procurar pra ler e aí depois vocês me contam se vocês gostaram ou não. que é Miss Peregrina et les Enfants Particuliers. É esse livro aqui. Bom, é uma saga de três livros e este daqui é o terceiro livro. Olha o tamanho dessa bodega desse livro. É considerado fino até, né? Não é assim, ai, que livro grosso. São três livros. Esse daí é o terceiro. Eu não vou mostrar os outros dois porque eu já tô de mudança e aí tá tudo encaixotado e aí eu não vou procurar esses livros agora. Acho que esse livro não tá mais aqui. Já despachei esses livros pra lá. Pra saber do resumo desse livro aqui, gente, se quiser eu vou deixar um link aqui de uma pessoa que apresenta legal esse livro em francês. Mas já adianto pra vocês que é uma literatura fantástica, tá? Não é de uau, como é fantástico. Mas eu tô dizendo, é uma literatura de fantasia. Tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, blá, blá, blá. É desse grupo aí de livros, tá? Desse tipo aí de história. E por que eu recomendo esse livro? Porque, apesar dele ser grande, gente, não é um livro que tá cheio. O espaçamento entre linhas é grande. As letras são grandes. A página não é lotada de informação, de coisa pra ler. E isso faz com que a leitura seja bem dinâmica, né? Seja bem rapidinha. Olha só essa foto, que bonitinha. Por que eu recomendo esse livro? Porque, normalmente, quando a gente vai ler um livro em francês, o que pega mesmo pra gente é a questão de vocabulário e de tempos verbais. Na língua francesa, quando a gente vai tratar de uma história, a gente vai ter o uso de tempos verbais que a gente não tem na oralidade, por exemplo, que a gente não tem em outros lugares. Por exemplo, o passé simple. O passé simple não tem nada de simple. Aliás, eu acho que é um dos tempos verbais mais complicadinhos aí da língua francesa. Enfim, esse livro, ele não utiliza o passé simple. Ele utiliza outros tempos verbais. Por exemplo, o passé composé, ou a maior parte do tempo, ele vai utilizar no presente. Essa é uma estratégia bem legal pra dar uma dinamizada na leitura. Como vocês viram aqui, que eu mostrei pra vocês, o livro não é cheio, cheio, cheio de coisa escrita. É um tipo de livro que eu aprendi, como é? É... Turno e página. Que você vai lendo e vai virando as páginas, vai... Porque não é complexo, não é denso, não vai levar você a raciocínios profundos, não vai causar uma catarse em você. Vai ser uma leitura mais tranquila, mais fluida, uma historinha bem interessante, bem bolada, com bastante coisa que a gente vai ler e vai falar assim, uau, ça c'est tiré par les cheveux. Outras partes que a gente vai ler, vai falar, olá, vache. Essa é a sugestão que eu quero dar pra vocês, nesse primeiro vídeo, pra falar sobre livros. Aos poucos, eu vou dando outras sugestões de livros em francês, pra quem quiser ler, e livros também em português, pra gente discutir um pouco sobre leitura. Não tenho mais nada pra falar, nesse vídeo, mas quero deixar a pergunta pra vocês. Vocês têm alguma outra indicação de leitura pra ser feita em francês, que vocês acham que a leitura vai ser fácil? Olha, eu tenho várias indicações de leitura pra vocês, se vocês quiserem, é só me acompanhar aqui no canal, inscrevam-se, logo logo vai ter outros vídeos falando de outros livros, que vocês podem encontrar facilmente pela internet, e acho que é isso. Então, um abraço pra vocês e à la prochaine.